gravando, então vamos fazer um voo agora com o Spark vamos ligar o DJI, vamos ligar ele e colocar de onde ele vai decolar então, tá lá, né chocolate? vou ter que pegar o porrete, vou ter que ter um porrete aqui perto, deixar um porrete perto pra gente só ter firmeza, você vai lá pra você ver um porrete podre você mexe rapidinho, ele ainda vem deixa aqui DJI já ligou o drone acho que eu vou colocar o home point não, home point não, vou colocar o retorno do home pra cinquenta metros tá trinta, vou subir cinquenta cinquenta metros então, se já estiver gravando a minha tela vamos lá então aqui, o que eu falei que eu ia fazer vamos lá no retorno do home pra cinquenta metros nossa, mas tá muito lento concluído concluído retorno do home cinquenta bateria noventa e sete vamos ver se está capturando seis satélites no position seis na hora que estiver pronto pra decolar a câmera funcionando vamos retirar a dúvida aqui, vamos ver se está tendo interferência na bolsa já cliquei está demorando está demorando cliquei várias vezes configurações avançadas sensores sensores IMU tá excelente e o giro o ACC acelerômetro e o giroscope tá bom compas olha compas tá ruim compas interferência tá bom vermelho calibrar o compas vamos calibrar então o que está falando aqui segurar ele e vamos gerar trezentos e sessenta e de novo compas e de novo compas calibrado pronto para voo ó vamos tirar uma dúvida aqui vamos tirar uma dúvida retivos e eu vou voltar lá no compas ativa não e aí e aí